No vídeo de hoje a gente vai falar 5 motivos pra você escolher a ração vegana pra gato. É um tema polêmico, vira e mexe aparece algum comentário, mas vamos olhar em detalhe que eu tenho certeza que essas dúvidas que você ainda tem em relação a esse tipo de alimentação eu posso ajudar a esclarecer no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, sou sócio aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produto saudável e ecológico pro seu pet. A gente tá testando um formato diferente, vai ter um QR Code aqui na tela, ou nesse lado, ou nesse lado. A qualquer momento que você quiser conversar com alguém do atendimento, aponta a sua câmera pra ele, vai abrir o nosso WhatsApp, a Gisele, que hoje é a pessoa que faz os atendimentos, vai tirar suas dúvidas. Ou então se você gostar da ração e quiser comprar qualquer produto da loja, você também consegue fazer o seu pedido pelo WhatsApp. A ração vegana de gato da Bicho Green, que é essa que tá aqui atrás de mim, foi lançada em março de 2018 e era um pedido antigo de todos vocês. A gente trabalha desde 2014, revendendo produto vegetariano e produto vegano, e era um pedido constante à ração pra gato. A gente já contou essa história algumas vezes, como que a gente iniciou com a revenda das rações vegetarianas, e aí a gente lançou as rações veganas. E desde aquela época que a gente fez o lançamento, muitas dúvidas, muitas pessoas contrárias a esse estilo de alimentação, mas sempre quando eu tenho a oportunidade, eu peço pra que se você não quer, ou se você acha que não deve alimentar um gato com uma ração vegana, coloca aqui nos comentários por qual motivo. Quem sabe, se eu não explicar aqui nesse vídeo de hoje, eu pego a sua dúvida ou o seu comentário e gravo um novo vídeo. Bora lá pro motivo número 1, ela é completa e balanceada, todos os nutrientes que eles precisam, sem a necessidade de usar subproduto ou de suplementação. Ou seja, hoje no Brasil vocês têm uma alternativa que é confiável e segura pra você alimentar os seus gatos a partir de uma ração base de vegetal, a ração vegana da Bicho Green. Eu tenho clientes e normalmente eles aparecem por aqui, colocam nos comentários falando que já tem tantos anos que eles fornecem, realizam os exames e os gatos estão ótimos. E pra cada motivo, eu vou separar alguns depoimentos que você consegue ver lá na página da ração. Se você descer na página, lá vão ter vários depoimentos. E esse depoimento falando, tem um casal de gatinhos, ambos amam a ração. Por aqui, deu super certo. Então se você estiver pensando em migrar essa ração, veja a quantidade de pessoas que já fizeram e como que foi a parte de transição e adaptação. Aí eu marquei três pontos nesse motivo. Gatos são carnívoros, por isso eles precisariam comer a proteína de origem animal. Fiz vários vídeos falando que eles precisam sim dos aminoácidos essenciais, como é o caso da taurina, que eles precisam da taurina, mas hoje você consegue sintetizar isso nas rações. Então se você tem uma visão diferente, lembra lá de colocar aqui nos comentários pra gente enriquecer essa nossa troca de informações. Motivo número dois, sempre que escolher essa ração, você está ajudando outras formas de vida. Por que isso é muito importante? Às vezes vocês não fazem a ligação direta entre vários animais que precisam perder a vida pra virar alimento pros nossos pets. Quando você escolhe uma ração vegana, você consegue tirar os animais dessa equação e sim, é algo importante pra você considerar na sua decisão. Animais são seres sencientes, ou seja, eles sentem dor. E se você tem uma alternativa que pode evitar esse sofrimento, essa dor, esse processo todo, por que não escolher essa ração? E aí, nesse gancho, eu separei um outro depoimento falando, olha, Enquanto vegano, me sinto realizado de poder fornecer uma ração vegana para os meus gatos, sem culpa, recomendo. Ou seja, a comunidade toda vegetariana, vegana, ou mesmo as pessoas que são mais sensíveis a outras formas de vida, hoje podem escolher uma ração de forma muito tranquila e sabem que está fornecendo tudo o que eles precisam ali de nutrientes e vitaminas e minerais. Motivo número 3, coloquei aqui ingredientes de alta qualidade, Vital Complex, que é um blend de vitaminas e minerais. Aqui também vale um ponto importante pra destacar, na ração, na embalagem, vem marcado esse Vital Complex, que é um conjunto de aminoácidos, de vitaminas, eles fazem um blend com esses minerais todos, e isso ajuda demais na saúde e na qualidade de vida dos gatos. E como que você sabe que o seu gato está saudável com um determinado tipo de ração, você precisa olhar a pelagem, as fezes, urina, e também ver a vitalidade. Pensando nisso, eu separei alguns comentários pra vocês, que a gente recebeu do Yudi. Os gatos comem direitinho, as fezes deles deixou de ficar molenga quando começaram a comer a bicho green. Infelizmente, existe muito preconceito contra a ração vegana. Convido a todos a experimentarem e verem por conta própria os resultados. E aí um outro comentário muito especial que tem lá na página do produto, falando, olha, no início as minhas gatas resistiram fortemente à ração, e eu fiquei misturando a ração anterior por dois meses. No período de três meses, as nossas consumiram sete quilos da ração, e o pelo está tão macio que parece que elas tomaram banho todos os dias. Eu já dava uma ração muito boa, mas essa é melhor ainda, porque elas comem só o que elas precisam e estão mais magras, elas estão bem acima do peso, muito obrigado. E aqui tem alguns pontos nessa questão de absorção dos nutrientes, também essa parte de diminuição do odor das fezes e da urina por conta da yuca, que é utilizada na ração. Então vale fazer a transição, observa como que está sendo todos esses fatores. E no caso aqui, que foi a própria Angélica que colocou, que ela precisou de três meses para fazer a transição. O gato é muito seletivo quanto a palatabilizante, então talvez no seu caso, você precise esperar um tempinho maior do que aquele que está sugerido na embalagem, para que você também consiga ver todos esses benefícios. Se você curte esse tipo de vídeo, que a gente desce mais em detalhe do produto, principalmente da ração vegana, faz a inscrição, compartilha com alguém que possa ter um gatinho na casa, que possa estar pesquisando ou procurando uma ração mais natural, que possa ajudar em alguma situação que a gente já tenha algum depoimento parecido. Isso ajuda a gente a crescer aqui o nosso canal do YouTube. Motivo número 4 que eu separei para vocês, todo pedido realizado na loja da VegPet, você escolhe uma causa social e a gente faz a doação. É importante vocês prezarem por lojas e empresas que tenham, para além da questão de venda do produto, que já existe um impacto natural ali na sociedade, por conta do perfil de produto que a gente escolheu trabalhar, todo pedido você vai escolher entre duas causas sociais, proteção animal ou pessoas com necessidades especiais. Na hora que você estiver colocando o seu pedido no carrinho, escolhe lá uma das causas sociais, a gente faz a doação e a empresa Apollen realiza toda a auditoria. Vocês viram aí na tela, eu estou aparecendo para vocês, os valores todos que a gente já doou. Na hora que eu estou gravando esse vídeo, tem mais ou menos R$10.199 doados e para nós é muito importante manter essas doações ativas e conseguir aumentar ainda mais o nosso impacto social. Motivo número 5, às vezes você está imaginando, poxa, eu quero dar uma ração vegana, gostei da proposta da Bicho Green, mas deve ser muito mais cara do que as rações normais. E por incrível que pareça, a gente conseguiu manter ou igual ou mais baixo do que outras linhas Super Premium. Diferente de outras marcas de produto vegano que vem com um valor desproporcional com os concorrentes à base de proteína animal, a gente fez um esforço grande e você encontra na loja, você viu aí na imagem, tem kits de produto. Tem kits com 7 quilos, kits com 3 quilos e tem outros também que combinam ração de cão e ração de gato. Agora que eu estou gravando esse vídeo, a embalagem disponível é essa de 1 quilo. Então a gente faz esse kit para que você também possa economizar. Lembrando que o link da loja está na descrição e esse QR Code, que é esse símbolo na tela que está aparecendo, você coloca a câmera do seu celular, ele vai abrir o WhatsApp, aí pergunta lá para a Gisele, fala olha, eu tenho uma situação X com o meu gato, será que tem algum relato parecido com esse? E aí ela pode ajudar vocês, até mesmo se você quiser fazer todo o seu pedido, toda a sua compra pelo WhatsApp, agora já é possível você fazer esse contato com a loja da VegPet. Vídeo de hoje direto ao ponto, falando da ração vegana para gato, dando 5 motivos pelos quais você pode escolher essa ração. Se você ouviu qualquer coisa diferente aí pela internet de que os gatos não podem comer esse tipo de alimentação, marca aqui nos comentários, traz a referência, coloca o link de outro vídeo, é importante que a gente gere esse material também, contribuindo com essa parte mais educativa. Eles podem comer a alimentação base vegetal desde que corretamente balanceada com todos os aminoácidos essenciais e não essenciais. Aqueles que não são possíveis de extrair a base de proteína vegetal são sintetizados na formulação. Muitas das rações convencionais à base de proteína animal também sintetizam alguns deles. Então é importante a gente ter essa troca de informação. Inscrição, compartilha com alguém e a gente se vê no próximo vídeo. VegPet, todos os animais e o planeta agradecem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.